Boruto dublado e Naruto Shippuden na Netflix. Será que a dublagem de Naruto Shippuden começa a chegar em 2025? É isso mesmo galera, novos episódios de Boruto chegaram dublados no catálogo da Netflix depois de muito tempo de espera. Ou não, não sei. E também novos filmes de Naruto Shippuden chegaram por lá completando o catálogo agora inteirinho dos filmes de Naruto. E começaram a rolar aqueles papos de que Naruto Shippuden, o anime inteirinho, vai ser dublado finalmente e tá chegando já num futuro próximo. Bora ver então tudo de Naruto que entrou na Netflix e esse burburinho aí da dublagem de Shippuden. Vamos lá nesse vídeo. Fala galera do DaOp, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pedroso, seu apresentador favorito. E pra começar galera, se vocês já curtiram essa introdução e ficaram curiosos pra saber dessa notícia, vocês não podem esquecer de se inscrever no canal e também clicar no sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Assim você sempre vai estar inteirado aí dos vídeos de notícias, curiosidades, top 10 e tudo mais. Também não esquece de deixar o seu gomo gomo no like que me ajuda demais e ajuda muito o meu trabalho. Dito tudo isso, eu tenho uma perguntinha aqui pra você deixar nos comentários. Com os rumores agora aí aumentando muito mais, quando você acha que chega Naruto completo? Naruto Shippuden dubladinho completo aí. É só uma questão de tempo. Eu tô falando pra vocês que vai chegar, eu só quero saber quando. Então diz nos comentários, façam suas apostas. Vamos então partir pra essa notícia, né? Notícia boa, notícia legal que a gente gosta, que você já pode chegar lá na Netflix agora e ver a parada. Como tinha já sido anunciado e prometido pela Netflix, saiu no último domingo agora, dia 7 de julho. Novos episódios de Boruto, Naruto Next Generations, no catálogo da Netflix. Tudo dubladinho, tudo bonitinho. Os episódios que foram lançados foram do 53 até o 92, ou seja, 39 episódios, né? Que é basicamente aquele arco todo do Exame Chunin que acontece no Boruto. Onde até, inclusive, passou o primeiro filme, né? O filme lá de Naruto, o Boruto, aquele filme lá. Onde o Naruto, pra proteger a Vila da Folha, lá no meio do Exame Chunin, aparece o Otsutsuki Momoshiki. Naquela super invasão dos novos Otsutsuki. Ele acaba sendo raptado pelo Momoshiki. E o Boruto vai ter que se provar ali, né? Se provar como um ninja, mostrar que ele cresceu. E salvar o seu pai junto com o Sasuki e os outros Kages que estão lá junto. Inclusive, todo mundo sabe disso, mas é nesse arco aí que também tem aquela, se não a melhor luta de todo o anime de Boruto até agora. Que aconteceu no episódio 65 e é uma luta muito, mas muito, muito, muito boa. É a primeira vez em muito tempo que a gente vê de novo ali o Naruto lutando juntamente com o Sasuki, dos dois lado a lado. Eles lutam contra o Momoshiki e dão um pau no Momoshiki, é uma luta muito da hora. E é lá que a gente volta a ver o quanto os dois são poderosos, principalmente quando eles estão lutando juntos. Se liga ali num trechinho só pra matar essa saudade. Vamos destinar a ele então, Sasuki. Isso. Vejam! Diz aí nos comentários se isso aí não foi uma aula de luta. Infelizmente o problema do anime e do Boruto é que pouca coisa do mangá é adaptada pro anime. A grande maioria dos tramas, dos arcos que estão lá no anime são arcos, tramas criados especificamente pro anime. Porque se eles fossem seguir somente a história do mangá, eles teriam adaptado tudo muito rápido. Não ia dar tempo do mangá se distanciar demais, avançar tanto assim em questão ao anime. E até mesmo por isso que o anime já tá em ato já tem um tempão. Pra deixar o mangá se distanciar, criar mais história, porque o mangá sai um capítulo por mês. Então é pouquíssima coisa, né? Mas já temos notícias aí, rumores de uma possível volta já do anime de Boruto. Só que de um jeito diferente. Relaxa que logo menos vou ter um vídeo aqui no canal sobre isso. Então não esquece de se inscrever pra não perder esse vídeo, beleza? Antes de entrar no catálogo da Netflix, esses 39 episódios até o 92, a gente só tinha lá os 52 episódios iniciais. Tanto na Netflix quanto na Crunchyroll era a mesma coisa. E agora a Crunchyroll foi passada pela Netflix. Netflix tá na frente com 92 episódios dublados, enquanto a Crunchyroll tem só aqueles primeiros 52 dublados. Mas olha só esse plot twist. A Pluto TV, lá a gente tem 182 episódios de Boruto dublados. Que são basicamente todos os episódios de Boruto que foram dublados até hoje. Muito mais do que a Netflix e a Crunchyroll juntas. Em compensação, é na Crunchyroll que a gente encontra a atualização completa de Boruto, né? Todos os 293 episódios que foram lançados até hoje. Só que lá tá legendado. Se quiser ter na Crunchyroll os episódios de Boruto dublados, você só vai ter os primeiros 52. E agora é basicamente esperar próximos episódios dublados de Boruto continuar chegando aí no catálogo da Netflix. Até completar pelo menos esses 182 que a gente já tem lá na Pluto. E depois que, né, torcer pra eles terminarem todos os episódios de Boruto, dublar todos os 293. Então faltam 111 episódios pra dublar. Até a gente começar a sequência da história de Boruto, que é o Two Blue Vortex. Onde se passaram ali dois anos, né? Tivemos um timeskip bem legal do Boruto. Que tá rolando atualmente lá no mangá. E aí, cara, muita coisa mudou na história de Boruto. Muita coisa mesmo. E a próxima leva de Boruto na Netflix, qual é que sai? Bom, não sabemos ainda. O que eu sei é que o próximo arco a sair vai ser muito, muito legal, né? Os próximos arcos, na verdade. Porque um deles, que acontece lá no episódio 128, começa o que é pra mim o melhor arco de Boruto até hoje, pelo menos. Assim, antes do Two Blue Vortex. Porque no Two Blue Vortex tá muito legal. Mas antes do Two Blue Vortex é esse o arco mais da hora que eu acho. Que é o arco que não existe no mangá. Ele é só pro anime. Onde o Boruto e o Sasuke, eles são mandados de volta no tempo. Lá pra época do Naruto clássico. Então, quando o Naruto é uma criança. É um arco muito, muito, muito legal. Porque a gente realmente mata a saudade ali daquela época lá do time 7. De como era antes. Onde o Naruto ainda é criança. A Sakura ainda é criança. A gente ainda tem o Jiraiya, cara. É muito, muito bom. Mas isso é uma coisa pra próxima leva de episódios dublados na Netflix. Que pode ser que já chegue nos próximos meses. Ainda não temos nada confirmado. Mas, talvez. O próximo papo aqui, agora que a gente tem. É sobre a chegada também dos filmes que faltavam de Naruto no catálogo da Netflix. Que é uma coisa muito importante. Então, chegou aí no catálogo mais três novos filmes, né. Os três filmes que faltavam de Naruto Shippuden. Que é o Road to Ninja. O The Last. E também o filme próprio do Boruto. Que, inclusive, é o filme que eu citei agora há pouco aí. Do arco. Que o Boruto tem que salvar o Naruto e tal. E esses três filmes do Shippuden eram os três filmes de Naruto totais aí. Que faltavam pra completar o catálogo de onze filmes de Naruto na Netflix. Porque os oito anteriores tinham entrado lá no ano passado. Tanto que na época eu até fiz esse vídeo aí que vocês estão vendo sobre a chegada desses filmes. Mas, se eu não me engano, todos os filmes também já estavam lá na Pluto. Então, a dublagem deles meio que não é novidade. Só não estavam mesmo na Netflix. Só que agora tá tudo lá. Como eu falei, a chegada aí desses episódios de Boruto e dos filmes de Naruto na Netflix é uma parada muito interessante e bem capciosa. Vamos lá. Porque isso pode significar que a Netflix ainda tem interesse em Naruto. Tem interesse na história. Tem interesse em investir em coisas de Naruto. E os outros streamings também. Porque Naruto tá na Claro TV. Tá na HBO. Se eu não me engano. Tá na Pluto. Tá na Netflix. Tá na Crunchyroll. Tem Naruto em tudo. Então, eles têm interesse em Naruto. Principalmente agora também que foi confirmado lá na Cinemate. Com pela Lionsgate. Que o filme live action de Naruto. Que foi anunciado há muitos anos atrás. Ele realmente agora tá em produção. E vai acontecer. Então, eu acho que talvez lá em 2025, ano que vem. Ou em 2026. A gente já tenha em mãos esse filme pra assistir. E eu tô falando. Se for algo parecido ali com One Piece. Com a série de One Piece da Netflix. Que na minha opinião, né. One Piece é um anime muito mais difícil de adaptar do que Naruto. Com certeza. Se o filme do Naruto chegar perto disso aí. Tem muita, muita, muita chance de dar certo. E aí é mais investimento em cima de Naruto. Só que, se o filme for pelo lado ali do filme de live action de Cavaleiros do Zodíaco. Aí, meus queridos. Tenho más notícias. Mas todo interesse aí dos streamings. E principalmente da Netflix por Naruto. Ainda é real. E continua. E isso é uma ótima notícia pra gente. Porque os rumores que a gente tanto gosta, tanto ama, tão voltando. E lembrando, alguns anos atrás, aquele comentário lá, né. Do dublador do Itachi. Que é o Reinaldo Rodrigues. Que ele acabou apostando no seu Instagram. Deixou escapar lá que ele tava voltando a dublar o Itachi. E aí a galera ficou tipo... Ô, tá dublando o Itachi por quê? Porque é o Itachi aí, né? Ah, e aí? O que tá acontecendo? E aí depois, lá. Que o estúdio viu que ele tinha postado. Mandou ele apagar as postagens. Ele deu mó treta. Tanto que o Glauco Marques e o Junior Nanetti. Que são dois gigantescos dubladores muito bons aí. Lá na época, ele estava em uma live com o Evandro. Lá do canal MangaQ. E eles estavam comentando que tinha um cara. No caso, é o Reinaldo Rodrigues. O dublador do Itachi. Deixou escapar lá que ele tava voltando a dublar um personagem. Numa produção muito esperada. Que a galera não sabia se tava sendo dublado realmente ou não. Você fala, pô, produção muito esperada. Que a galera não sabe se tá sendo dublado ou não. Mas tá. E aí o cara é o dublador do Itachi. E aí você junta as peças e fala, ué. Ué. Isso aí é chipudem, né? Só pode ser. Teve um tonto aí que ele quase não dubla em nenhum lugar. E ele dubla uma produção que fez muito sucesso. E ele postou... Tipo, o personagem dele é o Zezinho das cores. Aí ele postou na rede social dele. Logo, logo tem Zezinho das cores, hein? Nossa, os caras começaram a ser muito esperada. E ninguém sabe se tá dublando ou não. Aí ele começou a responder fãs na rede social. Nossa, que loucura. Mas será que é verdade? Eu faço parte do Elenco, inclusive. Veio uma puta mensagem constrangedora. Tipo, pro estúdio. E aquilo deveria ter sido mantido em sigilo. Que existem penas impostas ali no contrato e tudo mais. Afinal, assim, ninguém, ninguém, sinceramente, ninguém pediu Boruto dublado. Ninguém tava esperando Boruto. Nossa, eu quero muito Boruto dublado. Não, fala sério. Ninguém queria o Boruto dublado. A gente queria o chipudem mesmo. E como a dublagem leva tempo, né? Depende de contratos e tal. É de se esperar, sim. Que já façam anos que essa dublagem começou, né? E que a gente não tenha nada em mãos até agora. Mas que deve estar acontecendo, rapaz. Aí sim. E aí sempre que eu entro nos tweets aí sobre dublagem de anime. Sobre Boruto. Sobre Naruto mesmo. Tem sempre uma galera, uma galera grande teorizando lá a volta do chipudem dublado. E aí, na minha humilde opinião, é só questão de tempo pra chegar, cara. Mas que tá em produção essa dublagem. Ah, mas tá sim, velho. Com certeza. Eu tenho pra mim que no ano que vem, ano de 2025, né? É o ano que a gente vai ter alguma notícia. E eu acho que talvez essa dublagem vai chegar, hein? Lembrando que isso é só a minha teoria. Não tem nada oficializado. Eu não sei de nada oficialmente, tá? É a minha teoria. E eu quero que vocês deixem as suas teorias também. O que você acha? Essa dublagem do chipudem, ela vem ou não vem? É real ou não é real? Essa é a pergunta. Chega esse vídeo com esses rumores aí aumentando bastante. Quando você acha que Naruto chipudem dublado deve chegar? Deixa nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber. Agora não esquece de deixar aquele seu gomo gomo no like que me ajuda demais. Ajuda demais o meu trabalho. Não esquece também de me seguir aqui na rede vizinha. Onde eu posto vídeos que eu não trago aqui pro YouTube. São vídeos exclusivos lá da rede vizinha. Das redes vizinhas. Então, segue lá pra acompanhar esses conteúdos diferentões aqui do YouTube. E finalmente, se você gostou desse vídeo e você gostou do nosso conteúdo e não quer perder nada. Não quer perder mais nenhuma notícia e ficar por dentro de tudo. Você tem que fazer o seguinte. Clica aqui embaixo nessa fotinha pra poder se inscrever. Assim você não perde os próximos vídeos. Inclusive, clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui no canal. Pra dúvidas, críticas e sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de ver esses vídeos aqui, ó. Na sua direita que eu tô deixando só pra você. Então, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui. Até agora, até o nosso próximo vídeo e... Tchau!